Oi da galerinha do canal, vamos pra mais um vídeo, galera O Bruto ficou pronto, viu? Finalmente pronto O mais famoso do Brasil, né? O nosso gol do frango 2024-2025 Ficou pronto, viu galera? Ficou show de bola Vou conferir algumas imagens do novo Rogério Ai, doida, hein? Minha nossa, que hackezinho é esse, hein? Já tô pronto pra ir ouvir essa regulagem Que projeto do caralho Menino Sangue de Cristo em poder Muito top, galera Agora, galera, a gente vai ver uma palinha aí do Bruto tocando, viu? Lembrando que o som falta linha ainda, falta fazer alguns ajustes Mas bora ver aí um pouquinho dele tocando Pois é, galera, esse é o novo Gol do Frango Em breve aí, vídeos do alinhamento, né? Falta fazer o alinhamento E correr pro abraço, viu? E aí E aí E aí E aí Obrigado.